O sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, conquistou milhares de fãs com uma música que viralizou desde que foi lançada no começo do ano. Ela é um dos maiores sucessos do artista? É, tá tocando aí, o pessoal gosta, né? Na balada só toca essa música, olha. Mas pode se transformar na maior dor de cabeça aí pro Zé Felipe. Tudo porque agora o cantor está sendo acusado de plágio. Se condenado, vai ter que pagar pelo menos 30 mil reais por danos morais ao compositor que está movendo o processo. Um amigo meu viu a música tocando na televisão e ligou pra mim. Aí ele falou, Carlinhos, plagiaram o VIP VAP, plagiaram sua música. Você não vendeu a música pra ninguém? Falei não, ele falou, porque eu fui de Leonardo, tá cantando sua música, Zé Felipe. Uma música ouvida 200 milhões de vezes só no canal oficial da internet. Reproduzida por milhares de famosos. E por outros milhares e milhares de anônimos também. Que dançaram e postaram muito. Toma, Toma, Vapo, Vapo, interpretada pelo cantor Zé Felipe, filho do Leonardo e pela MC Dani, explodiu no Brasil no ano passado. No clipe, tem mais um ingrediente de sucesso. É a Virgínia, mulher do Zé Felipe. Ela é protagonista que inclusive fez viralizar a coreografia. Como o Brasil ama esse casalzão, os dois juntos arrastam mais de 55 milhões de seguidores. Aliás, os dois não. Os quatro. Eles são pais da Maria Alice e agora a Virgínia tá grávida de novo. E bem na semana em que Zé Felipe e Virgínia estavam radiantes diante da superprodução pra festa de um ano da filha Maria Alice, que parou Goiânia. Eles recebem a notícia de que o hit Toma, Toma, Vapo, Vapo virou objeto de uma briga na justiça. O Zé Felipe, eu não tenho nada contra ele, é um excelente cantor, até gosto do ritmo dele. Só que a semelhança que eu vi das músicas, eu fui obrigado a entrar com processo, porque se dá pragio na música, eu vou receber os meus direitos autorais da música, entendeu? Carlinhos Mutuque é músico, mas ganha dinheiro mesmo trabalhando numa fábrica de biscoito em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O Carlinhos leva uma vida super simples, não tem nem casa pra morar com a mulher e o filho David, de 5 anos. No momento, ele tá de favor na sogra. E ele fala que comprou a música, mas não tinha o Vapo Vapo. Ele criou, eles criaram depois e colocaram. E eu achei que pode ter sido mesmo pragio do Vip Vapo. O que é plágio? Bom, se a gente for pegar ali ao pé da letra, abrindo aqui o dicionário, olha aí. Plágio é a apresentação feita por alguém, como sua obra, autoria de trabalho, obra intelectual, por exemplo, produzidos por outra pessoa. Tá, mas será que plagiar é reproduzir exatamente uma cópia igualzinha à do autor original? Sem tirar nem pôr? Ou será que mudar uma coisinha aqui, outra ali também pode ser visto pela justiça como plágio? Nós temos situações de plágios que são escancaradas. Agora, o plágio, ele também pode ter uma situação em que ele é parcial. O trecho de uma obra, o trecho de uma música é reproduzido. Todos os anos, no mundo inteiro, há casos de pessoas que vão pra justiça pra acusar famosos de plágio. Um dos casos mais conhecidos foi o do cantor Ed Sheeran, que venceu o processo, no qual foi acusado de plágio pela música Shape of You. O que seria um plágio de uma música? Primeira coisa que você tem que fazer é diferenciar entre uma inspiração e alguma coisa que você, com maldade, você vai lá e copia porque esse negócio deu certo e eu quero aproveitar, ou porque aquele cara tem uma música muito boa, não deu certo porque não tinha estrutura e eu, como sou mega famoso pra pegar isso aí, eu tenho a possibilidade de expandir ela mais. Cabreira já produziu grandes hits. Na lista dele, tem de Cláudia Leite a Simone Simari. Tem músicas às vezes que você vê lá e eles utilizam uma palavra que tá de moda e repetem-las várias vezes. Ah, mas aquele cara usou e colocou. Sim, ele colocou e usou, mas isso é domínio público, é uma invenção do povo, é uma invenção da região onde você tá lá e você simplesmente repete dentro de compasso diferentes, dentro de coisas diferentes. Isso não é plágio? Não. Isso é inspiração no povo. No Brasil, há casos de condenação envolvendo nomes famosos, como o que aconteceu com o Lucas Lucco. Mozão, cheguei à conclusão A justiça entendeu que Lucas Lucco plagiou uma parte da música do compositor Gabriel Bandeiras e usou na letra de Mozão, a mais tocada de 2014. Eu cuido de você, você cuida de mim Vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim A letra dessa música foi feita dentro de um ônibus, na verdade, né? Feita pra uma menina que nunca mais vi. Eu virei pra trás e falei pra ela assim Vamos fazer assim? Aí ela, o quê? Eu cuido de você, você cuida de mim Ela, eu tolo. Eu cuido de você, você cuida de mim Se você cantar a música Eu cuido de você, você cuida de mim O refrão Se cantar o Mozão, você vai ver a semelhança Quem não gostou nada disso foram os fãs do cantor Lucas Lucco Quais críticas você recebia? Mal caráter Aproveitador Que as minhas músicas eram um lixo Na minha carreira toda, eu acho que foi Acho, não tenho certeza O pior momento que eu passei na minha vida Um ano depois da sentença da justiça O que você recebeu do cantor Lucas Lucco? Nada, a não ser aqueles 7 mil que estava bloqueado pela justiça Que tinha na conta dele, né? Seria os 104 mil por danos morais E mais quase 10% em danos materiais Que eu teria direito da música Mozão Quando eu recebi a notícia, eu falei Nossa, mas isso aí é muito injusto Nessa entrevista, no fim do ano passado Lucas Lucco falou sobre a condenação por plágio Quando você falou, eu lembro Tudo bem, 100zão no bolso vai ser massa Já pagou? Já pagou? Já E por enquanto nada? Por enquanto ainda nada Mas o 100, você vê 100, vem Acaba tão depressa aí Em nota, a assessoria do cantor Lucas Lucco explica que Nesse momento, aguarda a realização de perícia técnica Solicitada pelo próprio Gabriel E portanto, a quantia relativa ao tema Ainda não tem definição O que a torna impossível de quitação Essa acusação de plágio Pode atrapalhar a carreira de um artista? Qualquer acusação Sendo certa ou errada Sempre te atrapalha Carlinhos Mutuca acredita que o refrão da música do Zé Felipe Vem do que ele escreveu em Vip Vap Toma, toma Vap Vap Toma, toma Vap Vap estourou agora, em 2021, né? E eu sei que é o Vip Vap Eu fiz em 2012 Em 2013, por aí Há uma grande possibilidade que alguém viu Porque o vídeo meu tinha 50 mil visualizações lá Quando lançou Vip Vap, Carlinhos pegou todo o dinheiro que tinha Para gravar um clipe E chegou aí a alguns programas de televisão A melodia e o ataque das notas Que vem fazendo na música do Zé Felipe É uma parada mais urbana Isso pra você não é plágio? Não A assessoria do Zé Felipe mandou nota Dizendo que os advogados do cantor Estão elaborando defesa Comprovando que inexiste razão no mérito do pedido Como também que o Zé Felipe É apenas o intérprete da música Carlinhos segue confiante Eu quero que o juiz faça o correto, né? Se é plágio, eu recebo meus direitos Se não é também, eu vou ficar quieto, né? Ela quer Vip, ela quer Vap Ela quer Vip, 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 Vap O que vai dar essa história? Sim, né? Ô Sabrina, se ele é o dono da música Como é que recebo a parte dele? É Tem pra todo mundo, né? Bom, o Zé Felipe alegre que não tem nada a ver A música dele não tem nada a ver com o Vip, Vap dele, né? Vip, Vap de um, um bate com o Vip, Vap do outro Vap, Vap do outro A gente vai acompanhar Vip, Vap, Vip, Vip